Música O restaurante popular do Parque Municipal do Idoso é reaberto ao público nesta terça-feira. O local estava fechado desde março do ano passado por conta da suspensão das atividades do parque, devido ao risco de transmissão do coronavírus. Com o retorno serão fornecidas mais de 300 refeições diárias no restaurante popular instalado no Parque do Idoso. Então nós sabemos que com o avanço da vacinação no nosso município, município de Manaus, pelo trabalho realizado pela CENSA, nós estamos retomando as atividades e por conta disso nós estamos trazendo nesse mês de dezembro a reabertura desse restaurante popular. Na capital, são seis cozinhas comunitárias, um prato do povo e dois restaurantes populares. Incluindo os abrigos administrados pelo Poder Público Municipal, são servidas ao todo mais de 3 mil refeições por dia. Desde o início do ano, a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania forneceu mais de 800 mil refeições. É um volume que a gente tem trabalhado buscando, de alguma forma, mitigar esse processo de empobrecimento e da ausência de alimentação para essas pessoas. O cardápio consiste em uma alimentação saudável, variada e de gosto agradável ao paladar, vendidas por um valor simbólico de apenas um real, garantindo à população em situação de vulnerabilidade social o direito à alimentação apropriada. Para a diretora-presidente da Fundação, Dr. Thomas, é uma alegria a reabertura do restaurante popular, principalmente pelo que representa como promoção da qualidade de vida do idoso. Uma alegria estarmos hoje aqui todos juntos para reabrir as portas do restaurante popular no Parque do Idoso, que é o maior elemento da promoção da qualidade de vida na terceira idade. Quando se fala na qualidade de vida, além de se falar nos esportes, nas atividades físicas, precisamos pensar também na parte nutricional. E essa é uma preocupação, foi uma determinação do prefeito Davi Almeida de investir no nosso público e reabrir as nossas portas no dia de hoje. Suzy Figueiredo para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas.